A comitiva de parlamentares bolsonaristas, liderada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, aproveitou o feriado da Proclamação da República no Brasil, celebrado ontem, para fazer uma visita à capital dos Estados Unidos. Lá eles foram recebidos pelo parlamentar Jorge Santos, integrante do Partido Republicano dos Estados Unidos, acusado pela justiça americana de ter cometido quatro crimes, fraude fiscal, lavagem de dinheiro, desvio de verbas públicas e de mentir perante o Congresso americano. Esses quatro crimes são parte das 26 violações legais que lhes são atribuídas. A gente já vê isso daqui a pouco. Segundo os autointitulados Patriotas, a comitiva está numa missão nos Estados Unidos para, nas palavras deles, mostrar ao mundo supostas violações de direitos no Brasil, como o de liberdade de expressão, por exemplo. Eles gravaram vídeos, tiraram fotos em frente ao Capitólio, que é a sede do Congresso americano, no mesmo prédio que foi invadido em 6 de janeiro de 2021 por apoiadores de Trump, que são, por assim dizer, os aliados deles na América. E quem está nessa comitiva, Reinaldo? Dois senadores, Magno Malta, do PL do Espírito Santo, e Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, e também cinco deputados, também todos eles do PL. Altineu Cortes, do Rio de Janeiro, delegado Ramagem, também do Rio, Júlia Zanata, de Santa Catarina, capitão Alberto Neto, do Amazonas, e Gustavo Gayer, de Goiás. Pois é, o delegado Ramagem, que pode ser o candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro, o senhor vai se candidatar à Prefeitura de um país ditatorial, é isso? O senhor pretende resistir à ditadura que vocês acham que existe, petista na Prefeitura do Rio de Janeiro? A propósito, o senhor é aliado do governador aí, não é? É aliado, do Cláudio Castro. Aliás, eu entrevistei ontem o Cláudio Castro por Reconversa, foi uma ótima entrevista. O senhor é aliado dele. O que o senhor não pergunta para ele? Nós tratamos disso na entrevista. Se o governo federal está ajudando ou não está ajudando a combater o crime organizado no Rio de Janeiro. Aliás, delegado Ramagem, o senhor já se manifestou contra as milícias? Hein? É uma pergunta. Já conversei uma vez com o senhor ao telefone, super gentil. O senhor já se manifestou contra as milícias? Que hoje estão sendo combatidas pelo governador, pelo governo federal? Foi fazer denúncia do governo brasileiro lá fora? Para quem? Para uma senhora do QAnon, já vou dizer o que é. Por Jorge Santos, que nós vamos ver quem é. Então vamos lá, vamos falar. Esses patriotas, com quem é que eles se encontraram? Vai, vamos lá, vai. Além de serem recebidos por Jorge Santos, os parlamentares bolsonaristas se reuniram com a deputada Marjorie Greene, do estado da Geórgia. Ela é vinculada ao QAnon, grupo de extrema-direita que difunde teorias conspiratórias. A parlamentar americana afirmou que houve fraude nas eleições de 2020 nos Estados Unidos. A deputada ainda comparou o uso de máscaras à prática nazista de exigir que os judeus usassem na roupa o distintivo amarelo com a estrela de Davi. Ela escreveu um livro que vai ser lançado na próxima semana em que diz que os democratas que estavam no Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021 falharam ao defender o prédio. É uma pena, só não vai saber que eu falei que a senhora é uma sem-vergonha, uma mau caráter, uma canalha, porque quem quer que compare o uso de máscara, a obrigatoriedade de usar um símbolo para dizer que é judeu, para ser alvo de discriminação, o nazismo é coisa de canalha. Esse tal que é não, para quem não sabe, é um movimento nos Estados Unidos que assegura que o mundo é governado por uma soma de satanistas e pedófilos. É isso mesmo. Que reuniria desde políticos, à época, o Obama, é claro, o Trump não. Desde políticos até atores de Hollywood. É isso. Haveria uma conspiração, Vale e Beni. Por alguma razão, os pedófilos estariam se organizando para governar o mundo, junto com o Satã. Sim. Entendeu? Para pegar criancinhas. Então, precisa dominar o mundo para isso. Ah, Reinaldo, mas isso é tão louco. Atenção, mais ou menos. Não, é louco, claro. Mas eu estou dizendo, mas não é uma coisa assim muito longe de nós. Lembram-se a Damares, acusando aqui no Brasil, e até hoje, cadê a prova? Ela vai ter que responder por isso, dizendo que aqui no Brasil se arrancavam dentes de criancinhas para facilitar determinadas práticas sexuais? Na ilha de Marajó, né? Na ilha de Marajó. É. Então, você vê que esse tipo de loucura se espalha. Eu não acho que a senadora acredite nisso. Eu não acho que ela acredite nisso. Ela fala porque ela acha, e é verdade, que tem gente que acredita nisso. E o Gaia, aquele do QI dos macacos e dos africanos, ele resolveu fazer um pronunciamento, explicando o que eles estão fazendo lá. E aí, eu espero que a Procuradoria-Geral da República, já a procuradora que está em exercício, ou o próximo procurador, se interesse pelo caso. Por quê? Vamos lá. O que foi que ele disse? Pode botar o vídeo. O que foi que ele disse? Estamos todos aqui em Washington para falar sobre os grotescos acontecimentos que estão acontecendo no Brasil. O atropelo da nossa Constituição, a aproximação do Brasil ao comunismo, o crime organizado voltou na presidência, encontros de dama do crime com ministros da Justiça. A gente veio falar sobre tudo o que está acontecendo. As portas estavam abertas para nos ouvir e, com certeza, essas ações vão repercutir bastante aqui dentro e no mundo. E o mundo vai saber que o Brasil está sendo presidido pelo crime organizado, que a justiça brasileira está sendo usada como um braço desse crime para perseguir adversários políticos porque nós estamos trabalhando. hoje, dia 15 de novembro, dia da proclamação da república, nós estamos aqui tentando resgatar a nossa democracia, resgatar a nossa república. A forma como o Brasil está se aproximando ao narco-estado, a narcoditaduras, defendendo o grupo terrorista contra Israel, defendendo a invasão da Rússia, de todas as formas tentando destruir as nossas liberdades e nós viemos aqui para fazer isso. A narrativa que a extrema imprensa brasileira passa de que o Brasil, a democracia voltou e o amor voltou, ela vai ser destruída e a verdade será restaurada. E é isso que nós estamos fazendo aqui, o que está acontecendo no Brasil. O Brasil já não está virando uma ditadura, o Brasil é uma ditadura. Olha o grau de delírio. Tanto é uma ditadura, senhor, que o senhor fala essas coisas e vai voltar para cá. O senhor não sabe o que é uma ditadura, pelo visto. Ditadura é aquela, por exemplo, que deu um presente para o seu chefe político de alguns milhões. Aquilo é uma ditadura que ele resolveu passar nos cobres. Aquilo é uma ditadura. Agora, quanto a senhor dizer que o sistema judiciário brasileiro é um braço do crime organizado, aí eu espero que a Procuradoria-Geral da República o acione para que o senhor demonstre. Porque você não pode sair assim e dizer, é o judiciário, porque aí são juízes. O judiciário é feito de juízes. Então os juízes no Brasil são um braço do crime organizado. É isso mesmo? O senhor disse. Então, acho que o senhor tem que demonstrar. O senhor tem que demonstrar.